Então, galerinha, hoje a gente vai fazer um Funko Pop da Edna, dos Os Incríveis. A gente vai precisar de um quadradinho aí de isopor, tá? Peguei um quadradinho, lixei ele, eu vou deixar as medidas na descrição do vídeo, tá? Pra vocês certinho desse quadradinho. A gente vai precisar da massa pele, vamos precisar de 20 gramas da massa pele. A gente vai abrir ela aqui, tá? E vamos encapar normal, gente, esse isopor aqui, beleza? Eu vou encapar aqui e eu já volto pra mostrar pra vocês como que ficou. Ó, gente, encapei, tá? Aqui atrás eu encapei, ficou meio estranho, mas não tem problema que vai vir o cabelo, tá? Aqui eu fiz um risco de um centímetro, aqui eu medi, tá? Um centímetro e fiz um risco. Um centímetro e um risco. Eu vou reservar isso aqui, tá? Quatro graminhos de massa preta aqui, ó. Tá? A gente vai fazer uma bolinha. Vai fazer um rolinho, tá? De três centímetros. Vamos virar aqui, assim. Vou achatar e fazer um triângulo aqui na pontinha, que é uma botinha aqui, tá? Aqui você dá uma afinada aqui na ponta. Ó, eu tô com esses dois dedos aqui, fazendo um triângulo aqui na ponta, que eu vou apertando aqui atrás. Vou dando esses apertõezinhos aqui pra abrir um pouco aqui. Vai ficar assim, ó. Vou fazer o outro também, ok? Fiz aqui, gente, ó, as duas. Vou deixar secar agora, tá? Deixa secar bem. Enquanto a gente vai fazer o corpinho, precisar de dez graminhas, tá? De massa preta também. A gente vai fazer uma bolinha, uma coxinha, uma coxinha assim. Dá uma achatadinha aqui. Quatro centímetros, tá? Uma coxinha de quatro centímetros. Você vai pegar a esteca de faquinha, tá? E vai marcar aqui. Marca aqui. Todo em volta. Vai fazer mais uma. Um centímetro de distância ali, tá? Vai fazer mais uma. Um total aqui vai ficar quatro. Quatro gominhos aqui, tá? Reforça melhor ali, porque a hora que você vai fazendo os outros, você vai acabando... Acaba amassando, né? Então, vamos reforçar aqui. Gente, não esquece de deixar o seu like aí, tá? Compartilhar. Se não for inscrito no canal, também se inscreva pra ajudar a gente a crescer. Então, ficou assim, gente, ó. Três graminhas de massa preta aqui. A gente vai fazer os bracinhos. Você faz uma bolinha, faz um rolinho aí, tá? Então, esse rolinho, a gente vai precisar de quatro centímetros, tá? Vou fazer esse movimento aqui, apertando aqui. Eu sempre aperto aqui, gente, pra ficar mais fácil aqui na hora da junção, tá? Vou dobrar assim, dessa forma, tá? Aí, vai ficar mais fácil aqui na hora de unir. Vou dobrar, vou... Deixar aqui pra dar uma ressecadinha. Peguei aqui, gente, um pedacinho bem pequenininho de massa vermelha, tá? Vou fazer uma bolinha. Um rolinho. Vou fazer um triângulo dele aqui. Dar um apertãozinho aqui. Ele formar um triângulo. Vamos pegar o corpinho lá de novo, gente. Com esse triângulo que a gente fez aqui, vou colocar aqui em cima, ó. Agora, vamos pegar lá o bracinho, gente. Peguei duas bolinhas aqui no pele, do mesmo tamanho, tá? Não teve peso. Você vai fazer uma bolinha, uma coxinha bem pequenininha, tá? De um centímetro, mais ou menos. Você dá um apertãozinho lá e vamos retirar aqui um dedinho. marcar aqui, fazer esse movimento aqui na pontinha. É bem pequenininho, tá, gente? Pegar aqui um bracinho, fazer um furinho aqui. Eu venho aqui, faço a união aqui, tá? Esse você vai colar nessa posição assim, tá? Porque ela tá segurando uma varinha ali. Vai ficar assim, gente, ó. Desse jeito aqui, tá? Eu vou deixar secar agora. Vamos pegar o rostinho lá de novo. A gente vai pegar aqui uma esteca com boleador na ponta, gente, tá? Abaixo desse risco aqui, a gente vai fazer uma marcação aqui pra gente ver a área dos olhos, tá? Onde que vai deixar. Deixa um centímetro, tá? Faz a marcação do olho, deixa um centímetro, faz a marcação do outro. Com uma esteca de boca, assim, você vai fazer uma marcação aqui. Só que não assim, como se estivesse dando um sorriso. Dá ao contrário, como se eu estivesse triste, né? A ediné, ela é meio pra baixo, assim. Então, a gente vai fazer aqui, nessa parte abaixo do olho, a gente vai fazer uma marcação. Assim, gente, ficou, beleza? Feito isso, a gente vai pegar a massinha preta. Oito gramas da massinha preta. Vou fazer um rolinho. Passar o rolo assim um pouco. Esse aqui tem, é, oito centímetros, que vai ser a parte da franja aqui de cima aqui, tá? Você coloca aqui. Faz a esteca de faquinha aqui. Você vai fazer essas marcações, gente, que eu vou fazer aqui agora, tá? Vocês vão fazer uma aqui nesse canto. Depois, aqui em cima do olho, em cima do olho, uma no canto. Assim. Aqui, bem no começo do olho, você faz uma inteira aqui até o final. E aqui no meio, até o meio. Assim. As marcações. Pegar a massinha pele aqui, não tem peso, tá? Fazer uma coxinha bem pequenininha, tá? Deixar reservado aqui. A gente vai pegar aqui agora, ó, uma tirinha de massa preta. Vamos fazer uma tirinha com a massa preta. Quem tiver extrusor aí, melhor ainda, tá? Já sai da finura certinho. Com um pedacinho de massa branca aqui, gente, fazer uma bolinha. Vou achatar. Vou cortá-la no meio, tá? Aqui dentro do olhinho, você vai colocar. Agora, você vai fazer, gente, os óculos que ela tem, tá? São os óculos grandes. Corta do tamanho ali, correto. Um pedacinho de tira aqui. A gente vai fazer a parte da junção do óculos aqui, tá, gente? Coloquei aqui, gente, dentro do meio ali, tá? E colei aqui o nariz. A massa preta, nove gramas. A gente vai fazer um rolo. Vou colocar aqui na lateral. E vou fazer uma marcação aqui. Mesma coisa do outro lado, tá? Fiz marcações aqui nessa franja daqui, gente. E nessa daqui também, tá? Vou pegar um pedaço de bolinha de massa preta aqui, gente. Vou abrir. Não tem peso também, que é só pra cobrir a parte de trás da cabeça ali, tá? Aquela parte que une aqui, pra ficar igual. Depois faz... As marcações ali. Em cima aqui também, tá? A gente vai tampar. Fiz aqui, gente, a união. Agora, eu vou reforçar melhor aqui, tá? As marcações aqui do cabelo. E fiz aqui, gente, ó. Ficou dessa forma aqui a cabeça. Agora, a gente vai pra parte... Deixa eu marcar melhor aqui a região da boca. A gente vai fazer um rolinho aqui. Vai fazer um círculo, né? Vamos unir aqui. Aí, vamos vir bem aqui ao redor aqui do olho. Mesma coisa o outro, tá? Eu vou colocar outro aqui e já volto pra mostrar pra vocês. Ó, gente, coloquei as perninhas aqui no corpinho, tá? Vou fazer uma marcação aqui. Marcação aqui. Fiz aqui um rolinho de massa preta. Coloquei na mão aqui. Como se ela estivesse segurando uma varinha, tá? Aqui nos pezinhos também. Vou fazer uma marcação aqui. Vou pegar a cabeça aqui, coloquei um palito. É só colar aqui. E ficou assim, gente, a nossa Edna. Vou colocar ela em pé agora, porque ela minha tá fresca. Mas ela ficou assim, aqui atrás, ó. Nossa, o Funko Pop da Edna, dos Os Incríveis. Espero que vocês tenham gostado. Não deixe de deixar o seu like, compartilhar com seus amigos e se inscrever no canal aí, gente. Depois que estiver bem sequinho, vou colocar ela numa base acrílica e vou postar lá no meu Instagram. Vou deixar aqui embaixo pra vocês estarem me seguindo lá, se vocês quiserem, beleza? Um beijo, fiquem com Deus e até a próxima aulinha. Um beijo, fiquem com Deus e até a próxima aulinha. Um beijo, fiquem com Deus e até a próxima aulinha. Um beijo, fiquem com Deus e até a próxima aulinha. Um beijo, fiquem com Deus e até a próxima aulinha. Um beijo, fiquem com Deus e até a próxima aulinha.